Olá, coleguinhas! Nessas semanas aprendemos que os cinco sentidos nos ajudam a descobrir o mundo e fazer muitas experiências. Precisamos cuidar muito bem das partes do nosso corpo que nos ajudam a sentir. Sabia, criança, que não podemos colocar as mãos sujas nos nossos olhos, no nariz, na boca e nem nos ouvidos. Eles são muito importantes para que possamos ver bem, ouvir direitinho, sentir o cheiro das coisas e apreciar o gostinho da comidinha. Cuide muito bem dos seus órgãos de sentido. Vale a pena! Hoje teremos uma brincadeira bem legal. Para você participar, terá que ouvir com atenção o que o mestre mandar. Agora é com você, professora Zélia! Eu convidei a Renatinha para brincar comigo hoje. Eu vou falar o mestre mandou e você vai perguntar fazer o que? Combinado? Então vamos lá! O mestre mandou... Fazer o que? Mostrar as mãozinhas e bater palmas. Isso! O mestre mandou... Fazer o que? Colocar o dedinho na ponta do nariz. O mestre mandou... Fazer o que? Pular com um pé só. Dar um pulo com um pezinho só. Isso! Legal! O mestre mandou... Fazer o que? Abrir a boca bem grande e mostrar a linguinha. Legal! O mestre mandou... Fazer o que? Colocar as mãos no ouvido. O mestre mandou... Fazer o que? Fazer o que? Dá três piscadinhas com os olhinhos. Isso! Muito bem, Renatinha! Gostou da brincadeira? Sim! Que legal! Agora é com vocês, turminha! Vocês vão convidar alguém na sua casa para brincar com você. E se quiser, pode criar novos comandos, ok? Olha, beijinhos para vocês e tchau, tchau!